e alunos do nono ano do ensino fundamental sejam bem-vindos à aula de história e hoje eu vou dar continuidade sobre a nossa revisão que tem como tema o iluminismo e a independência dos Estados Unidos neste momento eu vou passar para vocês sobre os principais pensadores iluministas podemos observar que esses pensadores iluministas contribuíram para divulgação desse movimento que surgiu no século 17 e 18 na Europa e tinha o principal objetivo o que o conhecimento através da razão o homem ele só alcançaria a luz a partir do momento que ele acabasse com toda a ignorância com toda a sua ignorância com fanatismo religioso e ele só poderia alcançar essa luz com o conhecimento então vamos conhecer os nossos pensadores iluministas bom primeiro que eu tenho para falar para vocês é o o john locke ou muito chama de john luke o john luke ele era ele defendia principalmente o que o liberalismo político o john luke ele dizia que todos os homens ele praticamente aí já nasceram com os seus direitos naturais direitos naturais então todos nós nascemos com os nossos direitos naturais garantidos quais são esses direitos naturais direito à vida direito à liberdade direito à propriedade então john luke ele dizia que o ser humano ele desde o nascimento é óbvio que ele vai nascer com vida e a partir daí ele vai ter o direito a ser livre e ao mesmo tempo ele terá que ter um direito a moradia um direito a um pedaço de terra para que ele possa plantar e ali se auto sustentar e sustentar sua família então john luke ele defendia esse liberalismo político então direito natural para luke era primordial era essencial e eu posso dizer que é os homens né o john luke dizia que os homens a partir do momento que ele cria os governos eles vão ser administrado por esses governos e ele dizia ainda né que se os governos contudo não respeitasse o o a vida a liberdade a propriedade as pessoas teriam o direito de que de se revoltar contra eles então por essas suas ideias né que o john luke defendia ele é considerado aí um dos pais do liberalismo político então esse liberalismo é o direito da liberdade do indivíduo ok nós temos também um segundo é pensador iluminista que é o voltaire voltaire ele defendia o que a liberdade de expressão e eu posso começar para vocês falando de algo que ele defendia muito ele dizia o seguinte né é dele essa frase aqui olha só posso não concordar com nenhuma palavra do que você disse mas defenderei até a morte o seu direito o direito de dizer então o voltar e ele defendia essa liberdade de expressão então ele tinha uma crítica muito grande a igreja católica e a monarquia absolutista e eu posso dizer também que o seu principal combate combate era a ignorância então ele queria nesse momento acabar com a ignorância combater a ignorância e ele também queria combater o preconceito aí e o fanatismo religioso porque porque o voltar ele falava o que ele pensava o que ele pensava ele falava né e a gente pode dizer que por ele expressar o que ele sempre pensava ele acabou sendo preso duas vezes né e ele então para escapar de uma nova prisão né de sua terceira prisão ele acabou se refugiando lá na Inglaterra e eu posso dizer para vocês que durante esse período ele escreveu aí uma carta né chamada cartas inglesas no qual ele elogia aí a Inglaterra né por ser um país em que havia liberdade de expressão então ele escreve uma carta elogiando a Inglaterra porque é um país que naquele momento tinha a liberdade de expressão então o Voltaire ele pretendia então criticar a intolerância e o absolutismo existente na França então ele defendia a liberdade de expressão de outro lado nós temos aqui o Montesquieu que defendia a autonomia dos poderes então Montesquieu ele foi um filósofo ele foi um grande pensador iluminista que defendia a separação dos poderes ou seja autonomia dos poderes a gente pode observar que no poder absoluto é no absolutismo no antigo regime o rei acumulava os poderes todos em suas mãos então aqui na defesa de Montesquieu ele defendia a separação dos poderes em executivo legislativo e judiciário para que cada órgão possa fazer aí o que é de sua competência então é importante que nós tenhamos este conhecimento tá bom então a gente pode dizer que é a teoria da divisão dos poderes foi uma ideia né de Montesquieu e ele dividiu aí os poderes em executivo né que é para administrar o país e executar as leis né então o papel do executivo é administrar uma cidade administrar um estado administrar o país né e executar as leis de outro lado a gente vê o poder legislativo que é para elaborar e aprovar leis dentro do município do estado e da esfera federal e de outro lado a gente tem um poder judiciário que é para fiscalizar os cumprimentos da lei e julgar os conflitos então a teoria da separação dos poderes é justamente para que os estados tenha mais uma maior organização né e não como lá no século 17 18 que o poder era acumulado apenas na mão de uma pessoa no caso o rei certo e a gente também tem aqui o sou né que ele defendia o que o contrato social né então ele defendia a liberdade a igualdade e a fraternidade praticamente era o lema de Rousseau e ele acreditava que o homem ele nasce bom mas é a sociedade que o corrompe por isso para Rousseau as crianças deviam viver durante o maior tempo possível em seu estado natural de inocência então o Rousseau acreditava né que quem corrompia aí né a sociedade era o próprio homem né porque o homem nasce bom mas quem corrompe é ele mesmo então ele defendia o estado natural da criança né para que a criança não se corrompa né então a gente pode dizer que estes são os principais pensadores iluministas durante o período do iluminismo ok um grande abraço e até a nossa próxima aula